Calma! Isso aqui mora gente, não mora bicho não! Calma coração! Coração é mesmo c******, não fode! Pera aí, deixa eu falar que eu passei aqui porque eu tô vindo lá de São Paulo! Aí, aí, eu conheço! Pá! Fala aí amigo! Tudo bem pai? Tranquilo! Qual aqui na grade aqui mano? Fala aí! Firmeza? Tô! Mas então é o seguinte mano, vou dar um papo recto aqui, firmeza? Prazer! Sou o olheiro da quebrada! Aqui é correria, sua aqui é correria pai! Deixa eu te dar uma letra aqui ô mostardo! A parada é o seguinte, certo? Passei aqui nas vielas, tô vindo lá de São Paulo, certo? Pra resolver umas paradas suas aqui, né? Que vocês não tem uma vergonha na cara! Esse portão aí não vai pintar não? Pô! Teu olheiro da quebrada, então vou te falar uma parada! Por que você não faz a melhoria do pessoal daqui da favela? Ô irmão, eu tô fazendo já olheiro mano, que esse portão tá zoado! Então, mas tu vem no comando de quem? Quem falou pra tu vir aqui? Eu mando mano, eu venho lá de São Paulo, o pessoal me deu uma luz lá e pá! Pessoal daqui é diferente de lá! É diferente, mas lá é peri, aqui é peri! Quem mandou tu vir? Eu tô vindo pra você dar um jeito nesse portão aí! Que porra é? Oi? Isso aqui é a casa da mãe Joana, c****! Calma, tudo bem? Tá pensando que tá batendo na tua casa? P****! Calma! Isso aqui mora gente, não mora bicho não! Calma coração! Coração! Coração é mesmo c****! Não fode! Pera aí, deixa eu te falar que eu passei aqui porque eu tô vindo lá de São Paulo! E aí? Eu conheço! Eu sou olheiro da quebrada! Olheiro? Olheiro de c****! Não querida, deixa eu te explicar! Entendeu? Aí ó, meia no chão, sua casa tudo zoada! Zoada é o c****! C****! Você tem que pintar isso aí! Pintar! Me dá o dinheiro pra eu pintar! Ó, querido, eu tô vindo de São Paulo! Ô, c****! Meu, mas você é bocuda, né? E aí, amigo? Tá na minha porta! Tá batendo na minha porta por quê? Porque Natal já passou, o ano novo já passou! E aí? Tudo bem, querido, eu só tô tentando... E aí? Tá, não adianta então, né? Algum problema? Não, beleza! O problema a gente resolve, filho! Eu venho de lá pra vir aqui no Rio, c****! Eu vim do raio que eu parta! Eu vim ajudar o povo de Curicica! Então me dá dinheiro, quer ajudar? Mete a mão aqui no bolso! Solta o papel bordado, coisa e tal! Tá bom! Beleza! Então a senhora pode entrar e eu vou ver com os vizinhos que a gente consegue te ajudar! Muito bem, obrigado por dispor! Pode ir lá! Beleza! Vai lá! Ó, meia suja aqui ó! Aí ó! Deixa eu te falar o que tá acontecendo, pelo amor de Deus! Vem aqui que eu vou te... Vem aqui! Pegadinha! Aí, obrigado! Mulher, você quer me matar do coração? Do canal, mãe! Aqui nós estamos aqui em Curicica! Eu vim lá de São Paulo pra dizer pra você que tem uma câmera ali! É uma pegadinha! Dá um tchauzinho ali ó! Ó lá! Dá um tchauzinho lá! Carai que mulher brava da porra, viado! Dá um tchauzinho ali dentro do carro lá ó! Tem uma câmera lá ó! O barato é o seguinte, eu sou olheiro, certo? Olheiro da quebrada! Tá ligado? É! Vocês pagam IPTU pra pôr piscina aí? Não! Mas qual o problema? O problema é que vocês estão errados, pai! Errado? Tem nada de errado aqui não? Ô mortadelo! Eu tô trocando mano! Tô te vendo ali, pá, pam, você se divertindo, tomando uma cervejinha! É claro pô! Ué! Todo mundo de folga aí, a gente tem que tomar cervejinha! Pô, eu tenho que sair de São Paulo pra vir aqui mano, em Curicica! É! Você veio porque você quis! Eu quis não! Foi de enúncia mano! É! Tá ligado? Não irmão, olha só! Aqui é nosso aqui, nosso espaço! Hã! E é essa parada mesmo! Ah, não é que é assim! Eu vim de lá porque você quis! Porra capivaro! Você tá todo estressadinho! Capivaro? Não! Capivaro é um jeito carinhoso! Ê! Tá ligado? Capivaro é um macho! Ué mano, você tá aí ó! Molecada ali ó! Todo mundo jogando água, pai, você acha que tá tudo certo! Quer jogar água com você também? Não! Não tô pedindo isso! Só tô perguntando pra você! Tem IPTU, cadê? Me apresenta o IPTU aí! Tu é algum fiscal por acaso? Eu sou olheiro da quebrada, Diô! Eu venho lá de São Paulo! Tá vendo isso aqui ó! Nós é quebrada, Gueto! Lá é Perim, porra! Quer ver a quebrada? Não quer, cadê? Vai lá! Aqui ó! Aqui ó! Aqui ó! São Paulo! Aqui ó! Aqui ó! Pastério! Aqui ó! Aqui ó! Aqui ó! Viimi听 teco! O cabelo! Moleco super ab improvement! Aqui ó! Legenda Adriana Zanotto